Cantando samba O infinito é pra voar cantando samba Fazendo samba, tudo tá vivendo samba Eu vou até Madagascar tirando onda Vivendo com que Deus entra, pois Deus é bamba E o infinito é pra voar Se pra você o sabor, me rendo de amor No meu sangue a batucada me impulsiona a viver E meu corpo quer pular, e meu corpo quer girar Por dentro do meu peito, aprendi a escutar o que? Samba, 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 iô, iô, samba, iá, iá Samba, samba, samba um pouquinho Depois diz no que é que tá, vamos samba Samba, 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 iô, iô, samba, iá, iá, iá Samba, samba um pouquinho Depois diz no que é que tá, cantando samba Fazendo samba, tudo tá vivendo samba Eu vou até Madagascar tirando onda Vivendo com que Deus me dá, pois Deus é bamba E o infinito é pra voar Se pra você o sabor, me rendo de amor No meu sangue a batucada me impulsiona a viver E meu corpo quer pular, e meu corpo quer girar Por dentro do meu peito, aprendi a escutar o que? Samba, 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 iô, iô, samba, iá, 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 samba, samba um pouquinho Depois diz no que é que tá, vamos samba Samba, 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 iô, iô, samba, iá, iá, samba, samba um pouquinho Depois diz no que é que tá Samba bom, samba sim, samba dentro de mim Samba bom, samba sim, samba dentro de mim